Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ao último vídeo de reações de 2023, é, chegámos à última corrida da temporada, estamos em Abu Dhabi, para o grande prémio de Abu Dhabi, apesar de já sabermos há muito tempo quem é que venceu esta temporada, há ainda algumas lutazinhas, nomeadamente o Sainz, o Lando, o Alonso, para descobrir onde é que eles vão ficar, a luta também pelo P2 também já está, o Pérez ganha e o Hamilton é entre 6, dizer que pareceu mesmo uma longa temporada, tivemos o quê? 22 corridas, porque a ímula foi cancelada, mas pareceu muito mais, dizer também que eu não estou a ver em direto a qualificação, já são 4 e maia, porque eu vi formação o dia todo, mesmo assim consegui assim, manter um olhito ao terceiro treino livre, o Russell pareceu-me forte, o Verstappers pareceu que tinha ali umas dificuldades, eu pensei, hum, será que vamos ter uma pola diferente? Não sei, eu não tive nenhum spoiler, nenhum, 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 para a qualificação, eu desliguei a internet, os dados móveis, tudo no meu telemóvel, portanto, dizer, até fechei a aplicação do e-mail, para não receber, tipo, os e-mails, às vezes recebo, tipo, da Williams e da, e da Red Bull, com os resultados, então, desliguei a aplicação do e-mail, só tinha mesmo a aplicação do Zoom ligada para a formação, mais nada, portanto, tenho zero spoilers, por isso, sem mais demoras, malta, eu espero que vocês gostem deste vídeo, e não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem gostei, vamos lá, a ver a qualificação, a última duana, não sei paraquê que tenho tanta fé, vai ser o Max na pola mesmo, ai, a McLaren tem que ficar à frente à Stan Martin, é essa a prioridade do hoje, nossa senhora, desperdiçaram quase 10 minutos, só agora é que vão começar a fazer voltas rápidas, Sai da frente, vou-lhe apanhar o cone, Landita, boa, mas está para o primeiro, um 24, ainda é tempo alto, peres, peres, que eu sei fazer melhor conversa, ah, para não, acho eu, não, quase, ai, o homem é tanto autómetro que o carro, puu, e daí sim, ah, a pista, é pista, é pista, é pista evoluir, cuidado com os limites de pista, só a gente vai ficar sem o tempo, não digas que foi iluminante, ouço de trocar o clímetro, Quinto, boa, 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 terceiro melhor setor, boa, 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 a esperança, Tsunó, Tsunó, tem segundo, está tudo de pernas para o ar, décimo, décimo, décimo e não teve uma travessadela, atravessadele, uma travessadela, atravessadela, sai, 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 ai, ai, o Sainz vai sair eliminado, o Capéres está a fazer melhor, ah, ah, A sério? Os 15 primeiros estão a 4 décimas? Não, não, não estou nada. Estão a 4 décimas? Uau! 24,9, altíssimo. A pista não evoluiu, desevoluiu. Ver se... Ah pá, não. Ai, já tira 7 décimos. Ver se dá para não basta fazer uma volta aí. Pode ir para a sua garagem, descansar, terminas... Terminas em segundos, 180 milésimos. Boa. Com a Hamilton está linda, décimo. Wilkenberg, boa! Caso de quarto. Caso de quarto. Alonso sexto. Ilumina o colega daqui, pá. Hamilton, Hamilton, Hamilton. Décimo! O Russell vai eliminar no baile, vai... O Wilkenberg passa e o Hamilton não passa. Não gostei, não gostei. Estou a ver que isto vai para o mesmo, não é? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto... Pode ser que ali o Landito faça assim brilharito. Afinal, aquelas queixas todas do Verstappen no terceiro treino livre, varreram-se porque ele está aqui em primeiro, não é? 23, 4, 4, 5. Após se vai ficar na bolo. Passei a tarde toda a pensar que podia ser alguma coisa e afinal não vai ser, pá, não. Piastra com o melhor do primeiro setor. Boa, 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 boa. Já estiveste mais perto. 3, boa! Ai, podia ficar assim, podia ficar assim, podia ficar assim. Stop da count. Ai! Leclerc, essa saída ali traseira, pois, oi tá, pois não melhoraste. Ai, a pé, controla isso. Vamos lá. Última dança. Olha, mostrem-me o carro e não as palmeiras. 75... Ai, não me dê esperanças. Fez bem? Fez bem também? Boa, boa, boa. Highland baseball! Isto realmente, pá, já estragou a bolta. Segundo, boa. Ao menos a luz fica atrás do McLaren. Leclerc... O pés não estava ali tão bem. Pés quinto, pronto, quinto, tá bem. Próximo, deixa ali o McLaren em baixo, faz favor. O pés foi, o tempo do pés foi eliminado. Ai, pera, a tua sorte é que é a última corrida do ano. Aldinha vê-nos amanhã para a corrida. Vamos lá, última. Sai melhor? Pois sai melhor. Anda, Jarlinhos. Anda, a curva é para ti. Gun McLaren. Boa, Lando. Passou o Russell. Oi, tenho que pôr ângulos mais perto. Ai, ai, não passam todos. Olha o pés, olha o pés, olha o pés. Oh, Leclerc, Leclerc! Olha o... Anda! Calma. Olha, 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 olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha! Está muito atrevido. Está atrevido, sim senhora! Isto é só fogo de artifício na primeira volta, não é? Landito quer passar o piastri, não é? Sim. Mas calma. Vem para o ano, vamos comprar uma outra televisão para pôr uma aplicação que é um multiviewer para ver mais coisas. Ui, 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 ui. Não peres, não peres, não peres! Não peres! Oh! Russell deixa em paz os má clara. Aqui no fundo é uma ria, não mãe? É tipo a ria de aleiro. Porquê que o Magnussen já foi à boxe? Aposto que foi a filha que o chamou. Não! Toma! Não! Oh! Não, 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 não! Boa! Olha o de sonodo a manter-se ali em sexto! É para homenagear mesmo o Prancetost. Oi. Isto é o Peres? Não, 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 não! Exatamente igual. Boa! Olha lá, não, não, não! Boa! Boa Piasta! Epá! Esta imagem parece que eles andam devagar ali. Não! Ai, ai, ai! Ai, o Piastre trabalhou forte! Ohhhhh! Mas forçou-se! Anda! Sim! Aquelas listras parece uma piscina olímpica. Oh! Não! Ai, que horror! Que horror! Que horror! Passou aqui o Coisa à frente. Oh shit! Perdeu ali! Vês? 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 A McLaren renovou até dois mil... Deu um beijinho? É assim, quem bate por trás tem sempre culpa, né? Paragem lenta! Não foi? Não, dois oito. Ainda foi melhor o que a do Verstappen na final. Sou nada a livrar! Ah, que lindo! Isto é verdadeiro, não é? Isto é verdadeiro, mas não é computador. Ah, o Hamilton está com zero o ritmo. Zero. Se ele pontuar, já é o milagre. Anda! Anda! Estou tudo para dizer que ele é o segundo carro mais rápido. Não sei naquilo que ele inventou isso, mas... Anda então! Passa! Sainz parou? Não entendo nada. Ah! Não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Ah! Ei lá! Diz que o Hamilton vai chegar ao Alonso em três voltas, não é? Ei lá! Ei lá! O quê? Então tem três segundos! Hoje ele não está a ganhar um segundo por volta. Ou está? Ora bem, tenho a dizer que estamos na volta 33 e o Hamilton está a 2.7. Ei lá! Portanto, está... Está a 2.7 do Alonso, portanto... Não passou. Está mais perto do Alonso do Piastri do que o Hamilton do Alonso. Fizeram-nos acreditar para nada. Não é ser demais, Lando, para ir à Vox? Hoje não há bandeira amarela, não há um safety carzito, não há um virtual safety car. Nada. Agora deixa-me perceber para onde é que ele cai. Se o Lando recupera... Por favor! Ah! Fogo! Mas fica mais perto. Vamos, Lando! Ataca! Ah! Anda! 2-2! Boa! 2-2! Boa! Isso! Passava o Alonso! Boa! Boa! Passava o Alonso! Boa, mãe! Desiste de comer as castanhas. Estou-me a distrair. Como é que o Hamilton está atrás do Alonso? A gente acabou de vê-lo a passar. Não estou a entender. Oi! Mãe! Assim! Um po... Isto está uma maravilha! Isto está uma maravilha! Ei, Hamilton, precisamos de ti! Precisamos de ti, amigo! Pit Stop com a Hamilton! Pit Stop infringe! Uh! Ah! Olha, por favor, não me digam que... Depois... Imagina, imagina! Já estou a ver o cenário na minha cabeça! O Hamilton pontua! A Mercedes fica à frente! Depois o Hamilton leva uma penalização! E a Mercedes perde na secretaria novamente! Lá da lá! Lá da lá! Oh! Assign! Quer dizer... Quer dizer, não! Eu quero que a Mercedes fique em segundo nome! Oh! A Verstappen não está com problemas nenhum! Se ele fez um 26.9! Ah! Era preciso isto? Isto não era preciso! Isto não era preciso! Boa, Hamilton! Boa! Ainda não passou! Mas vai passar! Eu já estou a prever o futuro! Ihhh! 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 Eu não quero, mas... Inevitável, não é? Pronto! Era assim que devia ter sido na primeira vez! Ihhh! Ihhh! Sim mãe, como é que está assim? Ihhh! A Mercedes fica à frente! Por 2 pontos! 5 segundos! Por causa do Lando? Se for essa a questão deles não estarem a usar a devida proteção para os olhos... Ai, Jesus! O piloto não pode ser penalizado! Não, 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 não! Não, 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 não! É uma multa! Pois! É uma multa! Ihhh! Péres trava! Já passou? Olha! Eu nem vi! Vai, Brasel! Agora cola-te! Mãe! Não ganhei nada um segundo por volta! Eu não entendo, eu não entendo esta corrida do Sainz! Ihhh! 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 Dois segundos, mãe! Dois segundos que já está! Ai, ai, ai! Holandito! Também era importe... Ah, Holandito já está de 3x7! Isso era muito feio esse jogo! Mãe! Mãe! Um segundo lugar! Ou um terceiro no campeonato! É... É diferença! É muita! Epá, mas o Brasel está a 3... Ai, não, Carla! Já estamos na última volta! Leclerc! Ai, o Péres passou! Ai! Havia sido as contas ao contrário! Não! Oh, Leclerc! O signo diz Inpeete? Porquê que o signo diz Inpeete? Mas pronto! Já terminou! E lá! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum! Olha, o Amilde não consegue passar a outra sonoda! Não, afinal não! Ai! Já não estou a perceber! Parou! Parece que... E as carruzes não têm piada nenhuma! Parece que recebeu uma bandeira azul e tudo! Ah, alargou! Ai, a Amilde! Sim, mãe, a Mercedes ganha! Não! Tenho o carvagem! Não! Vamos terminar aqui o vídeo! A Mercedes ganha! Não voltas a falar do meu perfeito! Maltinha, eu vou já terminar! Vou ver aqui os donuts do Verstappen! Acho que merecidos! A minha mãe não está irritada! Pois! Olha, pronto! Deixa-me terminar! Maltinha! Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado desta temporada! Fui a minha terceira temporada a reagir a grandes prêmios! Em 2024 a mais! Mesmo assim, vai haver mais dois... Não! Mais três vídeos em dezembro! Vou gravar um guia das prendas de Natal! E vou também terminar a montagem do carro da Lego! E depois uns bloopers! Portanto, ainda há conteúdo no mês de dezembro! E é isso! No fundo, tudo correu bem! A Mercedes lá conseguiu o segundo lugar! A Ferrari e o terceiro! E a McLaren lá conseguiu manter o quarto lugar! Quem diria, não é? Mas pronto! É isso, malta! Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo! E não se esqueçam de subscrever o canal! Deixarem gostos e nós vemos para a semana! Meu Deus! Eu acho que foi super inteligente! Só que não correu bem! Tomar o inimigo! Oh, mãe! Oh, mãe! São milhões, mãe! São milhões! Tchau, mãe!